Olá, galera! E aí, galerinha, tudo bem? Eu tenho bastante tempo editando esses vídeos e fazendo um vídeo legal pra vocês, então dá um like aí e se inscreve no meu canal também, tá? Se inscreve no meu canal, Dicas de Inglês Teacher Bruna Gusmão. E também me segue no Instagram, é brunagusmão__onlineteacher, ok? No Instagram eu coloco algumas outras coisas assim, detalhes do dia a dia, por exemplo, hoje incêndio que teve aqui, o céu tava super assim carregado, coisas assim mais pessoais, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente tem visto aqui na universidade. Então, galera, volta às aulas na universidade e a gente tá vendo aqui, o mascote da universidade que eu estudo é um warrior, tá vendo? Tá aqui, welcome warrior. Ele é um warrior. O que é um warrior? É um guerreiro, então esse é o mascote da minha universidade. Além disso, existe um time de basquete aqui, que é o Golden Warriors da Bay Area, que é da região de São Francisco. E esse time de basquete, eles usam muito uma, eles fazem muito, eles juntam esses dois dedos e fazem assim, ó, é que é difícil segurando a câmera, mas eles fazem assim, pra simbolizar, porque é o warrior, né? Então, e aqui também é um warrior, também é um guerreiro. E uma das coisas que eles usam, uma gíria que eles usam muito aqui nos Estados Unidos, principalmente pra quem é da Bay Area vai saber, tá aqui, ó, dubs up. Então, dub, então o dubs, o dub, o dubs, ele é a abreviação de W, então eles chamam de dubs, em vez de W, dubs. Dubs up é a mesma coisa que seria assim, tipo, arrasa o W, ou arrasa o dubs. Então, é bem utilizado, pra quem é fã deles, com certeza sabe o significado de dubs up, que é, seria a mesma coisa de ir ao rock, ou então, uhu, ou tá em alta. Então, essa gíria, dubs up, seria a mesma coisa que o W arrasa. Por que que tá aqui na universidade? Porque a gente também tem um warrior, né? Então, a gente tem o warrior aqui, que é o nosso mascote, então por isso o dubs up, ou seja, o warrior, o guerreiro, arrasa, né? Ou, vamos lá, guerreiro. Seria um grito de torcida que eles usam muito, né? O dubs up. E eles fazem bastante isso aqui, que é o W, eles juntam esses dois deles e fazem isso. E é isso aí, espero ter ajudado vocês.